O criminoso está pilotando a van dos Correios, com os três comparsas na parte traseira. Eles haviam acabado de roubar o carro e vestiram até a roupa do carteiro. Só que no encalço do grupo está a polícia militar, que começa a perseguição na avenida Cupesê, cidade de Adhemar, zona sul da capital paulista. O ladrão que pilota o carro realiza manobras, pega a faixa de ônibus, mas o cerco está sendo fechado. Dois bandidos que estão atrás decidem abrir a porta e pulam. Um PM chega a apontar a arma para o ladrão que dirige o carro, mas ele não para, arranca e continua fugindo. A porta da van fica aberta. O ladrão tenta trocar de roupa. Ele está se preparando para largar o carro e correr a pé. Na parte de trás da van ainda tem um bandido. Ele abre a porta de novo. O carro está em movimento. O ladrão calcula o pulo e se joga para não ser preso. Encomendas chegam a cair da van. Quase atrapalham a polícia, mas o cerco se fecha. Depois de dez minutos de fuga, são três viaturas da PM e uma moto da ROCAM. E o ladrão decide se entregar. Ele desce do carro e a polícia ainda encontra o refém na parte de trás do veículo. Quinze minutos antes, o grupo havia surpreendido o carteiro quando ele foi fazer uma entrega. O homem foi feito refém, colocado na parte de trás da van, e teve que dar a camiseta dos correios para o ladrão que dirigia o veículo. Os três assaltantes foram presos.